Música Oiê pessoalinha, sejam bem vindos a mais um vídeo O vídeo de hoje é um pouco diferente Já são umas 8h30 da noite, eu acho que a Felícia acabou de dormir Já estou uns dias desde que eu voltei a fazer biscoito Pensando onde eu poderia trabalhar Sem eu precisar estar desmontando todo dia de manhã Ou estar preocupada com os gatos, tirarem as coisas do lugar Quem me acompanha já há bastante tempo vai lembrar Que eu fiz o cantinho da Liara, aqui nesse quarto que tem aqui próximo Eu fiz o cantinho dela Porque ela estava numa fase bem difícil Eu não estava conseguindo... Ela não estava se comportando de maneira alguma Então a gente fez o cantinho dela, coloquei as regras E até então estava funcionando Por aí eu parei um tempo e a Liara voltou Gente, a Liara está... Alguns dias a Liara está bem difícil, né Liara? Ela sabe disso, porque a gente conversa muito com ela Ela está assim, o que está acontecendo? A gente também sabe que ela está assim Por causa da chegada da Felícia, né? Muda muito a rotina, a cabecinha dela Então eu decidi voltar com as regrinhas A gente vai voltar com o cantinho dela E a gente vai estar usando ali, fazendo... Ao lado de onde eu vou fazer o meu cantinho de trabalho Eu vou estar fazendo dela Então... Junto com o papai É, junto com o papai também Luiz deixou fazer ali pertinho Deixou, eu digo assim, porque ele não gosta muito de barulho Perto de onde ele fica trabalhando, né? Mas a gente conversou E ele quem sugeriu que eu fizesse ali Pertinho do trabalho dele Não faz meu amor, por favor E ele sugeriu que eu fizesse ali Perto do canto onde ele trabalha Então eu vou pegar aquele móvel Onde eu guardo os mantimentos Ali do lado daquele... Aquele móvel que fica aqui na cozinha Onde eu fiz o cantinho do café Só está servindo, gente, para sujar A parede está imunha E eu vou trazer ele para onde fica aquele móvel Onde eu guardo as minhas Os meus produtos de limpeza Vai ficar uma coisa só Onde eu guardo os produtos de limpeza E os mantimentos Vai ficar os mantimentos em cima Os produtos de limpeza embaixo Como eu fazia antes Quando eu era lá naquela outra casa E eu vou levar aquele móvel que eu uso para lá E colocar a minha pedra de mármore E voltar a trabalhar nele Então é uma forma de tentar mudar E eu ter o meu cantinho de trabalho de novo E uma forma de me sentir um pouco melhor Em relação ao meu trabalho Então é isso, gente Eu vou estar mostrando isso para vocês, tá? Agora nesse vídeo Fazendo Levando o meu cantinho para lá Organizando minhas coisas E o outro para cá Não mexi nada na cozinha, gente A cozinha está Pela hora da misericórdia Mas amanhã Se Deus quiser eu vou acordar Um pouco melhor Eu agradeço a vocês Os comentários do vídeo de hoje No vídeo, tá? Muito obrigada As meninas falando Que vida de manhã Assim realmente é puxado É bem puxado Aquele dia que eu gravei aquele vídeo Foi um dia depois Que foi um dia bem difícil Agora eu já consigo falar um pouco Porque eu estou um pouco melhor Mas foi um dia bem puxado Um dia bem difícil Com a Liara E se não fosse o Luiz Assim para estar comigo Eu não sei o que eu teria feito Não Porque Assim Dá aquela vontade de chorar Mas assim Eu não falo nada com ela não Pelo amor de Deus Não vão pensar nada Pelo amor de Deus Eu estou falando assim Eu não sei Como eu teria lidado Com a situação Entendeu? Então meu povo Vamos ver o que sai deste cantinho Vamos ver o que sai deste cantinho Baleara E eu vou fazer aqui Eu vou trocar as coisas de canto Quando eu estiver montando lá Eu mostro para vocês Tá bom? Então cuidado Então gente Está aí Não sei se está focado Acho que está Ali foi meu maridinho querido Que derramou café Gente Aí eu vou levar Vou levar isso para ali Vou limpar Colocar as coisas lá Desmontar Primeiro colocar as coisas Que estão lá aqui na mesa Desmontar Para eu poder Trazer para cá Levar isso daqui para lá Né? Então gente Está tudo muito bagunçado Vocês ignoram, né? Vocês ignoram A gente aprende a ignorar Porque eu já aprendi, tá? E aí Eu já aprendi a ignorar E aí Eu já aprendi a ignorar E aí Eu já aprendi a ignorar Aquilo ali ia pra ali Resolvi e coloquei pra ali Porque aqui fica a areia dos gatos Aí eu não queria que a parte de comida Ficasse próxima, sabe? Aí eu coloquei pra ir, afastei a máquina um pouco mais pra cá Mais longe que eu consegui da pia E o armário veio pra cá Não tinha pensado em mudar Mas agora eu resolvi mudar Ele veio pra ir, gostei mais desse lugar Então eu já coloquei os cavaletes pra ali Mas eu vou ter que parar Porque a Liara tá acordada Não dá realmente pra fazer nada Porque ela quer estar de um lado pro outro, quer estar perto Ela faz barulho, acordou a Felicia A Felicia tá lá acordada, eu fui tomar um banho rapidinho Pra eu poder pegar na Felicia Agora eu vou só levar essas duas madeiras pra lá Vou colocar só no lugar Mas vou continuar só amanhã Ou então depois que a Liara dormir Se eu ainda conseguir Porque eu tô cansada Então eu vou levar só essas duas madeiras pra lá Colocar em cima A Luís tá ali, tá jogando A gente não acha que ele não me ajuda, tá? Ele me ajuda um bocado Mas é porque a Liara tá demais A Felicia já tá ali acordada Vou só colocar essa tabla aqui em cima Dos cavaletes E vou lá pegar ela Porque Tá tenso, gente, tá tenso Vou lá pegar a outra e já volto Então, gente, coloquei aí Depois eu vou arrumar outra coisa pra colocar ali embaixo Pra forrar Mas por enquanto é aqui E vai ser aqui que eu vou trabalhar O Luís vai colocar a minha pedra aqui Eu não sei se eu vou colocar a pedra Ou se eu vou botar só o... Acho que eu vou botar por enquanto Só o meu tapetezinho aqui Aí eu vou ver se eu consigo Gente, olha a bagunça das apostilas dele Eu vou ver se eu consigo organizar essas apostilas aí Que me sobra um cantinho aqui Só pra eu colocar aquela minha caixa de papelão Porque ela não cabe lá embaixo Mas eu vou dar meus pulos Vai dar certo Eu vou trabalhar aqui mesmo Né? Eu agradeço porque a gente trabalha desse lado Ele não gosta de zoar Mas esse é o jeito Eu tenho que fazer Só tenho que achar um jeito Sem que não ficar cambaleando Então, pronto Não sei se eu coloco a pedra Se eu não coloco a pedra Mas acho que se eu colocar a pedra Fica mais firme Mas ao mesmo tempo eu tenho medo Mas eu acho que aguento Sei lá O que eu vou fazendo eu decidi Vou mostrar pra vocês Agora não dá não Ela parou ali um pedaço pra brincar Então eu vou tentar organizar as coisas aqui E é isso, gente Vou mostrando pra vocês conforme for fazendo Mas eu acho que o cantinho dela Eu não vou fazer hoje Não vai rolar de fazer hoje Porque eu quero fazer aqui desse lado E ela não vai deixar não Com essa fia que eu tenho Volto já pra mostrar pra vocês E aí E aí Então, gente Assim ficou o cantinho dela Depois eu vou tentar tirar aquela caneta Que ela riscou na cadeira Mas por enquanto eu limpei a mesa Porque tava bem suja Bem suja mesmo Gente, essa mesinha Pra quem tem interesse de comprar Ela é uma maravilha Porque Lihara ganhou essa mesinha Ela tinha dois anos E tá aí Novinho Do mesmo jeito A única diferença é usar ranhão Também não dá pra tirar Porque já foi Depois que ela ganhou Já foi Três mudanças E ela Continua aí Eu queria fazer surpresa Só que ela acordou Então eu fiz lá em cima Lihara Vira aqui pra mamãe Diga pras pessoas O que você achou Do seu cantinho Você gostou? Tá com sono ainda Então, gente Eu vou só encerrar o vídeo Lihara aí No cantinho dela Coloquei o tapetinho da pele Que eu tinha mostrado pra vocês Eu ia fazer aqui Do lado da minha mesa Como eu falei pra vocês Mas aí eu decidi Colocar a minha máquina De costura aqui Pra ficar uma coisa só E a sala Fica a sala Só sala Então as reguinhas delas São essas Que vocês estão vendo aí Ó Quem quiser Eu tenho as artes delas É só pedir a mim Que eu dou Não tá numa qualidade boa Não porque eu peguei Na internet No Google tem tudinho Eu só montei os novos Tá? Então, gente Tá aí Cantinho da Lihara Pra quem não sabe Aquele quadradinho Tem lá em cima ali Ó Aquele papel que tá em branco É onde eu vou colocar As estrelinhas dela Por bom comportamento Pelo dia Então no final do dia A gente vai olhar Como foi o comportamento dela E ela ganhou não A estrelinha Certo? Quando ela completar Todas as carreirinhas Da estrelinha Ela ganha Um presente Né? Por enquanto, gente Então pronto É isso Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Vou encerrar aí Olha Coloquei aquele tapetinho Da Peppa dela Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo A única coisa que eu vou A única alteração Que eu vou fazer Lá no meu cantinho Eu vou colocar Uns enfeitezinhos E nos vlogs Vocês vão vendo Tá? E é isso Meu povo Beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Dá tchau, Lihara Lihara, dá tchau Dá tchau Mãinha Pra as pessoinhas E vamos a mais uma tentativa Tchau Tchau Cabelo Tchau 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 Tchau